Vem pra mais um dia a comida, hoje preciso de uma corrente muito bem, com medo de saudade de tirar que foi, minha avózinha faz três, dois meses da manhã, ai senhor, fazer a vida né, a vida que continua, dois meses da manhã, rapidinho que me preocupasse, aproveite enquanto tem vida, abrace e beijo enquanto está vivo, não deixe pra sofrer depois, o que eu pude fazer, eu fiz por ela, e meu tio, três anos já que eu fui, ia fazer quatro também, sonhei com eles, mas, é a vida né, a vida é assim, vim pra mais um dia aqui ó,